E, pô, mano, você deu um susto na gente, cara. Família, recebemos uma mensagem do nada, mano, que o Magneto quase partiu pro outro lado do pano. Sabe, velho? Foi um acúmulo de sentimentos, né, cara? De situações, cara. Foi um... Conta pra galera, você quase infartou, velho? Eu cheguei a infartar, eu cheguei no hospital infartando. Tanto que, tipo assim, depois que eu, tipo, acordei, eu tomei um esporro da enfermeira, que ela falou assim, é cardiopata e bebendo energético. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu nem sei o que é cardiopata. Você não sabia que você tinha problema de coração? Não, então, depois que passou, eu fiz exames e eu não tenho problema de coração. Só que a situação foi tão forte, tipo assim, como eu cheguei num estado muito grave no hospital, todos eles acharam que eu tinha problema de coração, porque aquilo não era normal de uma pessoa saudável, tá ligado? Entendi. E, mano, tipo, foi o acúmulo, mano, de estresse, situação financeira. Foi como eu disse, tá ligado? Tipo assim, o momento que a batalha não se mantém foi pandemia, tá ligado? Tipo, a gente na baixa total, isso influenciando em casa, tipo, algumas críticas, porque esse é o principal, as pessoas acham que as críticas não abalam, tá ligado? Que, tipo, você é um homem de ferro ali, que, tipo, por você tá na TV, na internet, ela pode te xingar, ela pode falar que, tipo, você tá milionário e você tá usando o sonho dos outros. Elas acham que elas podem falar isso, tá ligado? Só que, tipo, isso fere a pessoa. Quem tem caráter sabe que não é isso, tá ligado? Então, tipo, mano, foi um acúmulo muito forte, muito forte, muito forte. A gente no Coriseu, pra tentar gerar conteúdo, mesmo na pandemia, a gente virava noites e noites trabalhando, mano. E, tipo assim, eu não bebo, mas, tipo, eu comecei a tomar energético pra, tipo assim, mano, pô, a gente trabalhava, tipo, até 4, 5 horas da manhã. Minhas filhas acordam, tipo, 8, 9 da manhã. Então, eu virava e falava, mano, eu não posso, tipo, eu não, não dá pra eu ou deixar de trabalhar ou deixar de cuidar dos meus filhos. Então, mano, vamos energético, vamos energético, vamos energético, vamos energético. E o corpo, tipo, pedindo descanso, pedindo descanso. A gente não parou e, tipo, infelizmente, uma força maior quase que, tipo, falou, tipo, para. E também isso me serviu, mano, de lição pra várias coisas, pra entender que, tipo, nós não somos uma máquina que, tipo, precisa-se sim descansar. Claro. Você gosta do seu trabalho, você tem que trabalhar suave, irmão. Mas tira, tipo, tira seu tempo livre também, tá ligado? Descansa, alivia sua mente e, principalmente, mano, é dar valor a muita coisa, tá ligado? Porque, tipo, família, nossa, cara, você é louco dos amigos, velho. Mas ficou tudo em choque aqui, pai. Eu lembro. Mas aí, galera, se cuidem, tá ligado, mano? Não deixem as coisas subir, tá ligado? A ponto de você deixar de se cuidar. Em 2018, você lembra como que eu tava? Sem barba, com a cabeça toda, tipo, cheia de buraco, estresse ao extremo. E, cara, eu vejo fotos, velho, parecia que eu tava, mano, doentaço, tá ligado, mano? Isso leva muito, tipo, nossa energia vital ao extremo, né, mano? Porque, tipo, assim, é aquilo. Quando a batalha tá bem, parece que tá tudo bem na nossa vida. Se, tipo, a batalha entra em crise, você começa a receber crítica injusta, mano, parece que acabou o mundo, tá ligado? É ousada, mano. É foda essa blindagem, mas hoje a gente já percebe a mudança, mano, tanto da sua energia, mano, de você tá mais fortalecido, não ligar mais pra essas coisas. Eu aprendi também. Em 2020, você tá ligado que eu levei porrada pra caralho, mano. E, ó, vem, papai. E, ó, vem, papai.